Olá, boa tarde. Dando sequência à nossa série de lives aqui no Radar TV com Otávio Neto, nós vamos receber hoje um convidado muito especial, que é o Rodrigo Cordeiro, especialista em eventos. Um líder do nosso mercado, que vem se destacando pela sua forma diferenciada de trabalhar e de trazer as novas tendências para esse mercado do qual nós fazemos parte. Eu vou convidar aqui o Rodrigo para entrar conosco. Já estamos aguardando aqui o Rodrigo. E ele... Oi, Rodrigo. Otávio, como é que você está? Tudo bem, meu amigo? Tudo de você, graças a Deus. Nesse momento que a gente está vivendo, nós e todo o planeta, o mundo inteiro, você com todo o seu conhecimento nesse segmento de eventos, de feiras, um líder do nosso mercado, como é que você está vendo esse momento e como é que você vê a forma que nós fomos atingidos? Primeiro, eu quero dizer que é um prazer estar com você, Otávio. Você é um profissional que eu tenho uma maior admiração. Então, estar contigo numa live é motivo de muito prazer e muita honra para mim. O mercado de eventos foi o primeiro mercado a ser impactado por toda essa crise causada pelo corona. Mas eu acredito que, de fato, ele tem potencial. Alguns setores, o mercado de eventos, tem potencial para sair um pouco mais rápido do que os outros. É muito difícil, nesse momento, tentar prever qual é o horizonte do fim dessa crise toda que a gente vive. Porque a gente não sabe quanto tempo essa pandemia vai durar e quanto tempo essa quarentena, nós vamos ficar em quarentena. E, acima de tudo, quais vão ser as orientações dessas entidades ligas à saúde, para que, como é que as aglomerações vão ser pensadas a partir do momento em que essa quarentena acabar. Então, acho que nós temos alguns desafios. É um setor que foi fortemente impactado, mas eu acho que também tem a grande oportunidade, Otávio, da gente começar a se redesenhar enquanto setor. O setor de eventos precisa se redesenhar. Cada vez mais, a gente precisa começar a encontrar a real razão das pessoas nos contratarem para entregarmos eventos. E veja que todas as pessoas que começaram a apontar seus caminhos, ou empresas que apontaram seus caminhos para criar e construir comunidade, são as primeiras que vão sair dessa crise. Porque são pessoas que entregam informações e promovem networking entre compradores e vendedores durante o ano todo, e não durante dois, três dias de evento. Então, eu acho que o evento, nesse redesenho que o nosso mercado vai começar a passar, ele vai deixar de ser um lugar onde se realize em dois, três dias, para virar plataforma de conhecimento que dura o ano todo, para que as pessoas possam se tornarem melhores a partir da troca de informação e networking entre empresas e pessoas. Rodrigo, essa possibilidade de se redesenhar o mercado, eu acho fantástico. porque nós já adquirimos uma experiência bastante expressiva no Brasil, o Brasil tem no seu DNA essa química da construção dos eventos, da realização dos eventos. Eu acho que falta o reconhecimento da importância do nosso mercado para efetivamente trazer conhecimento, negócios, networking, e tudo isso que o setor gera. E você podendo começar do zero, com o nosso segmento unido, eu acho que a gente tem aí um passo fantástico para frente para realmente trazer o setor de eventos para o lugar que realmente ele tem e o fator do qual, a importância do qual ele consiste na economia do nosso país e do mundo também. Otávio, você tocou no ponto-chave. Eu acho que a primeira pergunta é se onde nós estamos dentro de governos hoje nos atende. E particularmente a minha opinião é que não nos atende. Eu acho que o Ministério, óbvio, com todo o respeito ao turismo, mas eu entendo que o setor de eventos é fortemente um indutor do turismo. Mas nós não representamos o turismo. Nós estamos numa pasta em que nós poderíamos estar numa pasta melhor. Eu acho que hoje, pelos números que nós entregamos, pela quantidade de informação que nós entregamos para cidades, para estados, para país como um todo, certamente eu acredito que uma pasta mais voltada ao tema da economia seria o nosso melhor lugar. Mas para fazer um paralelo a tudo isso, Otávio, eu acho que do jeito que a gente conhece esse mercado, nós também sabemos que grande par das empresas acabam sendo empresas familiares e de pequeno e médio porte. São poucas as empresas do mercado de eventos que podem ser entendidas no mercado de médio e grande porte. Isso traz um senso de urgência diferente do que mercados consolidados, onde a empresa tem uma estrutura financeira, uma estrutura de gestão mais pautada ao médio e longo prazo. As empresas de eventos ainda carecem de um planejamento financeiro maior, onde a preocupação não seja vender hoje para comer amanhã. E sim que a gente comece a traçar um horizonte de longo prazo para que o negócio se mantenha em pé. Agora, certamente, neste momento é certo que haverá downsizing nas empresas, as empresas vão encolher, inevitavelmente elas vão encolher, para depois poder voltar e entender como é que vai ser o modelo de contratação futura do mercado de eventos. Hoje é tudo muito... ainda continua uma interrogação muito grande para a gente, Otávio, como esse negócio vai se redesenhar. Mas eu acho uma oportunidade única para o nosso setor. E só depende de você, como líder e mais outros líderes que nós temos, poderem se unirem em pró desse setor, que é importante para todos e que a gente sabe quantas famílias vivem em função dos trabalhos temporários e de tudo que esse mercado movimenta na economia da cidade, do país e daí por diante. E, Rodrigo, dentro desse panorama que a gente está vivenciando, hoje o nosso governador João Dória Júnior decretou mais 15 dias de quarentena, de convívio em quarentena. Quando é que você está vendo, o que você está vendo na luz do final do túnel que o setor aqui no Brasil vai começar a se recuperar? Eu acho que isso vai ser muito... depende muito do mercado, Otávio. Eu acho que o setor de feiras, de congressos, na minha opinião, eles têm uma tendência de recuperar talvez um pouco mais rápido, porque as pessoas precisam se encontrar, fazer negócios, inevitavelmente a gente vai precisar trabalhar, fazer face-to-face. O mercado de eventos corporativos talvez sintam um pouco mais, porque nesse momento as empresas estão desligando muitos funcionários e não seria tão prudente investir em eventos, a não ser que seja para reconquistar o time. Enfim, eu acho que todos os mercados, cada mercado tem que ser analisado de uma forma diferente, mas o mercado de eventos esportivos, por exemplo, já foram vários eventos que foram cancelados, sem qualquer previsão de serem retomados. Eu acho que depende um pouco do estudo do mercado. Não dá para afirmar somente por um setor. Eu acho que o ano que vem é o ponto de partida para que o setor inteiro volte a se alavancar, entendendo que essa crise acaba até junho, julho. Mas eu ainda acho que a gente vai ter a oportunidade de fazer alguns bons eventos no segundo semestre. Eu acho que o mercado vai separar, Otávio, claramente aqueles eventos que têm razão de existir, ou daqueles outros eventos que nasceram puramente por nascer, sem um objetivo claro daquilo que ele vem a responder. Então, o que eu acho é que o investidor, aquele cara que patrocina um evento, que expõe um evento, ele vai fazer escolhas naqueles eventos que ele vai enxergar com maior visibilidade durante toda essa crise, como eles vão se comunicar durante esse período recessivo, e esses eventos saem um pouco mais na frente, no momento da retomada. Portanto, eu não estou organizando evento agora, para a questão da quarentena com a MCI, mas se eu pudesse dar uma dica aos organizadores aqui presentes, a minha opinião é que invistam numa comunicação muito eficiente, comprovando o valor da entrega do teu evento, que vai acontecer no segundo semestre. Porque no momento em que toda essa crise passar, certamente esses eventos vão ser enxergados primeiros, do que os demais no olho de um investidor, de um patrocinador, de um expositor. Então, eu acho que cada mercado vai responder de um jeito. Essa conexão aqui é um problema. Vamos lá, a gente está esperando o Rodrigo voltar aqui, está se conectando. Voltou? Voltou. Ah, então está bom. Então, Rodrigo, nós temos eventos que já acontecem, que foram prorrogados, que aconteciam agora no mês de março e abril, para agosto. Nós temos aí a demanda de uma procura de datas dentro dos centros de convenções e pavilhões com mais intensidade, devido aos eventos que não foram realizados e que precisam ser realizados, alguns que vão ser prorrogados para o ano que vem. Mas, por parte dos visitantes, como é que você vê essa emoção, o lado emocional dos visitantes após uma pandemia como essa que a gente está vivendo, de, em agosto, voltar a visitar as feiras? Sobre o aspecto econômico, primeiro, quer dizer, a empresa precisa investir para alguém poder participar de um evento. Acho que esse é o primeiro olhar que a gente tem que dar para responder a tua pergunta. Eu acho que as empresas não vão investir mais para a pessoa poder participar de todos os eventos. Para uma questão de saúde e uma questão também econômica. O bolso vai pesar um pouco nas decisões dessas empresas de quais são os eventos que o seu time vai participar. É por isso que eu estava afirmando na pergunta, na resposta anterior, que o lance da comunicação e como é que essas pessoas vão ser convidadas a participar do evento, desde o pré-evento até o pós-evento, que eu quero dizer, eventos que durem mais do que a data de início e a data de término, que você tem uma vida mais longa desse evento, eu acho que esse evento sai um pouco mais na frente. Ainda é muito cedo para dizer como é que o mercado vai se comportar, se as pessoas vão aos eventos, não vão. Eu, particularmente, acho que vão, acho que as pessoas não conseguem deixar de se encontrar para fazer negócios, para dar a mão. Eu acho que essa quarentena que nós estamos vivendo, cerca de quase um mês, eu estou um mês em casa, é um momento que você já começa a sentir fragilidade e querer dar um abraço nos amigos, encontrar num happy hour, encontrar numa reunião de algum grupo que a gente participe em comum. Eu acho que essa vontade que nós temos de encontrar, sentindo que o ambiente é um pouco mais seguro e entendendo que o promotor tem verdadeiros cuidados com o aspecto da saúde, eu acho que são os eventos que vão se diferenciar e a gente deve se encontrar em breve. Isso é o que eu mais torço, é que a gente volte a se encontrar muito em breve, porque dá muita saudade de encontrar os bons amigos. Eu tenho bons amigos participando nesse momento dessa live e eu agradeço a todos por estarem aqui com a gente. Muito bem. Eu acho que alguns protocolos, em termos de higiene, em termos de acesso, até na hospitalidade dos eventos que vão acontecer, vão ser adotados. Acho que não só pelo coronavírus, mas hoje, se você pegar, todos os lares têm um álcool gel, as pessoas estão lavando as mãos mais frequentemente. Eu acho que são hábitos que vão passar a ser adotados na vida do brasileiro. Porque o brasileiro tem como, na pesquisa mundial, um dos povos que mais tomam banho no mundo, escovam o dente, tomam o banho e tal, mas não tem o hábito de lavar as mãos. Isso é engraçado. Parece que esse hábito vai passar a ser adotado, assim como o uso de álcool gel e outros protocolos que estão sendo adotados num momento como esse. Principalmente na volta das feiras, que vão acontecer, na minha opinião, a partir de agosto. Nós já temos as datas reconfirmadas dos eventos que aconteceram entre março e abril. E hoje, Rodrigo, se fala muito em eventos híbridos, do qual você tem um conhecimento bastante grande. A gente já teve oportunidade, junto à Associação Brasileira de Aviação Geral, na realização da ABAG, que é a feira, que é a Labasse, a feira de aviação executiva, que você realizou pela MCI por duas edições passadas. E vai acontecer em agosto também. Eu falei com o Flávio. Ah, que boa notícia. A gente deve mudar de local para o campo de Marte, mas ela acontece em agosto. Os eventos híbridos, eles vão crescer cada vez mais? Como é que isso vai ser incorporado na comunicação de marketing das grandes feiras? Otávio, eu te agradeço muito por essa pergunta, porque eu acho que o mercado de eventos, ele sempre apostou em palavras que tentassem responder por 100% daquilo que a gente faz. Eu me lembro que no início da palavra sustentabilidade, o que a gente mais ouvia é que todo evento era sustentável. Então, o cara fazia qualquer evento e ele já apresentava o evento dele como um evento sustentável. A segunda grande... Um evento sustentável, ele tem que investir também. Pronto. Nós vamos chegar nesse raciocínio lá no evento híbrido, que eu já vou chegar. Está descartado. A segunda grande palavra do mercado de eventos foi o aplicativo de eventos. Então, todo mundo adorava, tem que ter um aplicativo. Se você perguntasse o seguinte, tá bom, como é que o aplicativo integra com a sua estratégia de organização do início da promoção do teu evento até a prestação de contas lá na frente ou até a ativação da próxima edição? E como é que você rentabiliza o aplicativo para que ele não vire custo para a tua entidade ter que se desonerar para colocar um aplicativo no ar? A grande resposta era um cri, cri, cri. Ninguém tinha resposta para essa pergunta. Então, eu acho o seguinte, evento híbrido é a palavra que surge como sendo a grande solução dos males. Minha opinião, é um grande risco dos eventos presenciais. O streaming, a participação online, e óbvio que eu sei que evento híbrido é muito mais do que uma transmissão online. Evento híbrido sem uma estratégia digital desde o início da concepção do evento, desde quando você vai começar a pensar ele lá atrás, quando você vai começar a colocar uma campanha na rua, o streaming não pode ser uma ponta de um galho que aparece do nada de repente. Ele tem que ser uma estratégia de você ativar os públicos que efetivamente não irão ao teu evento. Todo negócio tem três grandes business. O mercado, o core business, o mercado adjacente, que é aquele mercado que você atua, mas de uma maneira um pouco mais indireta, e o mercado incipiente. Na ótica do participante de evento, também são três grandes públicos. O público core do teu evento, o público adjacente ao teu evento, e o público incipiente. Incipiente é aquela terceira faixinha que você olha para aquele mercado, que você tem interesse em trazer para o teu mercado, mas que ainda não é o momento. O adjacente é o setor correlato ao teu que tem que estar presente no teu evento, mas que ainda você não conseguiu seduzir e trazer. E o mercado core é aquele cara que tem que estar presente no seu evento presencialmente, e não remoto. O que não pode acontecer na estratégia digital inteira sendo formatada é que os participantes que são os core dos eventos optem pela modalidade online. pelo streaming. Porque se isso acontecer, é o fim do evento presencial. E é muito difícil você entregar a experiência que um expositor, que um patrocinador consegue entregar na mão de um participante remoto com as ferramentas que se tem hoje. Então, eu acho que, de um lado, a gente está muito bem protegido, porque a gente tem tecnologia para fazer streaming com interações excelentes, mas ainda existe o lado de embarcar o patrocinador numa experiência digital que comece lá no início da organização do evento, até o início da próxima edição. Passando pelos dois ou três dias de realização do evento, eu acho que nós vamos ter que discutir muito mais a jornada do que discutir a transmissão online do evento para poder potencializar público. Eu acho que a conversa é muito mais profunda do que simplesmente aparecer com um termo como evento híbrido achando que isso resolve a tudo. Porque se não resolve a tudo, isso, se ele for mal concebido, ele pode ser um grande dreno do participante presencial que estaria ali se você não tivesse feito online. Sem dúvida. Eu acho que para que isso aconteça você tem que ter equipes independentes. Uma equipe somente para tratar do assunto online, ou seja, do streaming, a divulgação, o marketing, para quem não vai estar presencialmente no evento e você poder capitanear cada vez mais e trazer espectadores não presenciais e virtualmente para o evento. Eu acho que é uma amplificação muito grande. Boa. Agora, é uma amplificação, Otávio, que você tem que usar com estratégia. Porque se você começa a adotar uma estratégia correta de você sempre agradar o seu público-corpo, depois você tenta trazer aquele mercado adjacente ao teu para começar a participar do teu evento, sobe o incipiente para adjacente, escala outro para ser incipiente, você sempre promove esse crescimento do volume de participantes, é certo o evento que vai dar certo amanhã. É o evento que entende profundamente o que faz as pessoas quererem se encontrar. Nesse momento, há muita dúvida de eu vou a um evento. Tá bom, o Rodrigo vai participar de um evento. Eu, por característica, hoje sou um consultor de mercado que chego a um evento. Eu preciso encontrar o Otávio Neto. Como é que eu vou fazer para encontrar o Otávio Neto? Às vezes, a gente pode não se conhecer por foto, a gente não se conhece por imagem. A gente sabe que está no mesmo ambiente. A gente sabe que tem que se encontrar. Se o promotor do evento não começar a gerar esse matchmaking entre eu e você, certamente, a minha experiência de usuário vai ser diminuída porque a minha expectativa não foi atendida. Então, aquela solução generalista, aquela solução absoluta que trabalhávamos no mercado passado, não é a solução do mercado futuro. O mercado futuro fala de humanização das entregas, da experiência de usuário dentro de um evento. Então, eu vou começar a entender o seguinte. Peraí, quem é o Otávio? Quem é o Rodrigo? O que levaria o Otávio a visitar o evento, a participar do evento? O que levaria o Rodrigo? Qual é a experiência que eu posso promover para ele no pré para que eu, de fato, tenha o Rodrigo garantidamente no meu evento? Como é que eu conecto ele ao Otávio e as outras pessoas que ele quer conhecer? Do ponto de vista de informação, o que o Rodrigo quer de conteúdo? Como eu derivo um conteúdo para ele? E depois do evento, a minha pergunta é a seguinte. Rodrigo, eu planejei te entregar isto e que você assistisse isso. Eu acertei a mão naquilo que eu te gerei de experiência para que na próxima edição eu vou acertar. Então, veja, se a gente customiza a forma que a gente se relaciona com os nossos participantes, expositores, patrocinadores e tentamos entender que não existe mais puramente uma mesma cadeira que esse é o fim do nosso trabalho e um telefone, nosso objetivo não é mais ficar gastando horas em produção e sim muito mais gastar horas planejando boas estratégias que sejam assertivas, a gente certamente não entendeu o recado que essa pandemia nos trouxe. Então, o que eu acho é que esse mercado é o mercado de estratégia. Nós temos que ganhar o jogo pela estratégia. Evento, Otávio, não é ciência humana. Nós precisamos parar de organizar evento como se evento fosse ciência humana. Evento é ciência exata. Evento tem número, tem rastro, tem coerência, tem informação e se você é capaz de estudar tudo que aconteceu no teu evento, você certamente encontra razão para que muita outra coisa não tenha acontecido dentro do evento que você planejou da forma que você queria. Sem dúvida. Só quem realiza eventos recorrentes pode ter essa visão de tudo o que você está falando. Olha, Otávio, já apanhei muito. E os resultados, porque você sabe que quando começou as feiras, eram grandes eventos, eventos B2C, você tinha o Salão do Automóvel, você tinha a Aldeia Fenite, você tinha eventos que tinham um certo glamour, na época do Dr. Caio Acantara Machado, Omar Guazelli, Lemos Brito, quem iniciou o segmento de feiras aqui no Brasil, hoje foram comprados por multinacionais que estão aí desenvolvendo esses títulos e outros títulos novos também. Então, isso não era pensado. Tinha uma estratégia? Tinha. Mas as coisas aconteciam naturalmente. Você ia entender o que aconteceu dentro do seu evento depois daquilo já ter acontecido e, mesmo assim, às vezes, no ano que vem você ia perceber. hoje não. Hoje você tem condições científicas e matemáticas para poder ver exatamente o que você quer chegar, onde você quer chegar, o público que você quer trazer e daí por diante. Então, eu vejo que os eventos sendo desenvolvidos na maneira híbrida, como desenvolvimento de conteúdo, perfeito. Mas como realizar o matchmaking através desse contato virtual com os prospects e possíveis visitantes do teu evento? Grande pergunta, Otávio. Eu acho que o primeiro passo é começar perguntando. Perguntando quais são os interesses, quais são as razões que me levariam a participar. De fato, fazendo... Deixa eu tentar te falar um pouco sobre o modelo antigo de conceber e organizar um evento. Antigamente, na área de congressos, na área de feiras, especialmente a parte de conteúdo de feiras, se juntava cinco ou seis pessoas que determinavam o que 10 mil pessoas iam assistir. Que são os membros da comissão organizadora, comissão científica, comitê técnico, seja lá qual for o nome. Hoje, esse formato é impossível. A primeira coisa que tem que fazer, na minha opinião, quando vai organizar um evento, é começar a perguntar. O que você quer ver? Quem você quer ver? Quais são as empresas que você quer se relacionar? Desculpa, me fugiu a última resposta, mas é alguma coisa na linha de... Para aproximar esse matchmaking mesmo. Então, veja o seguinte. Se eu pergunto e as pessoas me respondem, eu começo a desenhar uma experiência particular para cada uma das pessoas, porque eu consigo entender quais são as características dessas pessoas, a transformando em grupos. Então, vou dar um exemplo. A gente tem um evento sobre contabilidade. E o nosso maior objetivo é fazer com que o sócio de uma empresa de auditoria ou de controladoria participe do evento. quem é que eu tenho que levar para o evento de contabilidade para esse cara poder participar? A única resposta é a seguinte. Eu tenho que levar o CFO das grandes empresas e das grandes indústrias. Então, a primeira pergunta é a seguinte. É reconceber o modelo, trazer para trás e dizer o seguinte. Então, o que eu faço para levar estes caras aqui atrás? Estes caras aqui atrás, eles representam a minha primeira resposta. Se eu entregar uma informação, se eu entregar uma inscrição gratuita para ele, ele vem? Se eu trazê-los como hosted buyers, eles vêm? Se eles vierem, eu trago toda a cadeia. Porque aí você pensa. Aí viriam os sócios das empresas de auditoria, viriam os sócios das empresas de contabilidade que querem falar com esse público. Então, para mim, o pilar de um evento é a gente entender o seguinte. Quem é o público que consegue levar todos para esse mesmo ambiente? E essa é uma pergunta que poucas vezes a gente faz. A gente nasce já concebendo é isso, é aquilo, é aquilo. A grade vai ser assim, assim, assada. Eu acho que não deve ser esse o ponto. Deve ser o mais aberto possível a formação de uma grade de programação de evento hoje em dia. Ela tem que ser o mais aberta possível para que mais gente possa participar desse momento e decidir o que eles querem assistir dentro do evento. E acho que se a gente começa por aí, a gente já chega um pouco mais longe. E aí, perguntando para as pessoas, qual é o matchmaking que você quer dar? Quem são as empresas que te interessam, pessoas ou empresas que te interessam enxergar dentro do evento? Me conta. Me conta um pouquinho. Vamos trocar eu e você. A hora que você me responde isso, eu começo a montar uma experiência dizendo o seguinte. Olha, Otávio tem interesse em falar com a empresa tal. E aí você começa a montar um quebra-cabeça mesmo da entrega. E você pode se utilizar de algumas ferramentas que já estão muito prontas para isso. Por exemplo, o aplicativo de eventos hoje em dia, eles substituem a captura de leads puramente por código de barra dentro do crachá. Quer dizer, para mim, esse formato de botar algumas pessoas para ler o código de barra é uma coisa invasiva. Minha opinião é invasiva. E hoje em dia você tem uma série de aplicativos, mas um deles que eu gosto bastante que é o da Iaso, você consegue fazer uma série de tricks, de caminhos ou de caminhos para que o participante ele vai interagindo com a marca do patrocinador e toda vez que ele interage com uma marca do patrocinador, o lead é capturado, é entregue para o patrocinador. Então você tem uma velocidade de entrega de leads muito maior puramente por uma simples razão. Porque você colocou caminhos para a pessoa ter uma boa experiência digital dentro do evento que começa prévio ao evento, mas você entrega durante o evento também. Então independe se eu vou visitar o stand ou se eu não vou visitar o stand daquela empresa. Se eu interagir com a marca dela, já vira lead. E acho que o desafio, Otávio, para poder voltar um pouco mais para a questão de matchmaking, essas coisas todas, é a quantidade e a qualidade dos leads que são entregues no mercado de eventos. As empresas que investem em eventos, elas não investem puramente pelo institucional. Elas investem porque elas também querem retorno financeiro em cima disso. E para elas querem retorno financeiro em cima disso, gerar leads, entregar leads, qualificados, que ele consiga trabalhar logo depois do evento para mim é uma etapa fundamental. A gente não pode esquecer desse item na jornada do patrocinador. Então nós estamos falando sobre jornadas. Jornada do participante, jornada do patrocinador, jornada do expositor e jornada do promotor e a jornada do palestrante. Se a gente construir bem o que são essas cinco jornadas e como elas se entregam, como elas se integram na solução de um evento, a gente começa a ter um bom evento para o modelo de hoje. Os eventos hoje em dia vão ser mais humanos, as relações tendem a ser mais humanas. Tudo o que a gente ouve falar sobre pós-Covid é o lado humano desse processo. Devemos nos tornar mais humanos. As relações vão ser mais humanas. Portanto, investir, o cara investiu no evento e a gente acreditar que ele vai continuar voltando, mesmo assim, sem a gente entregar nada para ele, para mim, é um devaneio. Esse mercado já não existe mais. E falando, Rodrigo, especificamente no agendamento de reuniões de negócios, independentemente dos leads, tem visitantes e compradores que já vão àquele determinado evento para encontrar com um diretor daquela determinada empresa para fazer ou saber a possibilidade de realizar um negócio através dos aplicativos e isso funciona bem? Sim, você consegue pré-programar o encontro dessas pessoas por aplicativo tranquilamente e basta você montar um espaço para que essas pessoas possam de volta se encontrar dentro do evento. Nós temos que trocar os encontros em eventos, na maior parte das vezes, são encontros incidentais. As pessoas se encontram porque se encontram. Nós precisamos começar a transformar isso em uma coisa intencional. Intencional é perguntar Otávio com quem você quer falar no evento e fazer o matchmaking acontecer. Quer falar com o Rodrigo? Rodrigo, vamos falar com o Otávio? Vamos falar com o Otávio. Eu faço o matchmaking para vocês. Agora veja, Otávio, aí você toca no outro ponto que é importante dizer. A grade de programação de um evento, quando a gente fala de eventos com um cunho um pouco mais técnico, científico, seja um congresso, seja o conteúdo de uma feira. Isso também vai ter que mudar porque hoje em dia é um modelo qualquer. Começa 7, 8 horas da manhã, 8 e meia da manhã, 9 horas da manhã, acaba 7 da noite e o cara tem dois intervalos de coffee break e um almoço. Cara, não dá mais, né? Vai ter que deixar um espaço na agenda para que esse matchmaking aconteça, para que os encontros aconteçam. À noite, alguns eventos têm uns temas que a galera gosta de se encontrar para ir para o restaurante tomar um vinho porque o negócio acontece nesse tipo de ambiente. Cara, vamos respeitar essa característica. Para que começar 8 horas da manhã no dia seguinte? Você pode começar um pouquinho mais tarde respeitando o horário do evento, o horário dos participantes. Por isso que eu sempre estou falando da jornada do participante. Não adianta nada a gente partir do pressuposto de estabelecermos modelos por conta daquilo que a gente acredita que a gente acha sem ouvir as pessoas. E muitos deles estão indo para o evento para se reposicionar profissionalmente, para encontrar uma empresa, o diretor de uma empresa ou alguém de uma empresa com quem ele quer falar, quer fazer um negócio. Então, assim, existe uma vida que acontece dentro do evento e uma outra vida que existe fora do evento. Aquelas entregas de eventos que acontecem com o coffee break de meia hora de manhã, meia hora à tarde, que você despenca duas mil pessoas para visitar os estandes, cara, isso é desumano. Para o expositor, é desumano. O cara não consegue absorver essa turma toda em tão pouco tempo. E esses 30 minutos do coffee break, ele é dividido entre comida, banheiro e alguma visita em contrombar um amigo. Quer dizer, então veja, no modelo que está sendo tudo feito hoje, não tem matchmake, não tem relacionamento, não tem nada. Então, o que eu estou propondo é o redesenho do evento a partir da experiência e da jornada de cada um deles, de cada um desses players. Se a gente conectar as pessoas certas com as empresas certas, a gente vai gerar bons momentos no time certo, a gente vai gerar grandes momentos que nós vamos responder com muito mais tranquilidade. Por que esse mercado de eventos é tão importante? A resposta a gente sabe. A gente vai precisar cada vez mais comprovar para a gente poder ter o dinheiro para realizar os nossos eventos. É fazer com que todas as situações aconteçam dentro da arquitetura do evento, porque você ir a um evento e ficar com a sensação de que você perdeu alguma coisa, que você deixou de encontrar uma pessoa, que você deixou de falar com uma outra pessoa, isso também é frustrante, porque a coisa bacana é você sair do evento satisfeito com todo o tempo que você pode aproveitar dentro da característica da sua atuação no mercado que você foi ou ganhar conhecimento ou encontrar algo ou fazer negócio, seja lá a intenção de cada visitante e de cada participante. Só para voltar ao assunto de eventos híbridos e conectando no teu raciocínio, você faz o streaming de um evento. Aí o evento tem 10 salas simultâneas. Esse aqui é um bom exemplo. Você tem 10 salas simultâneas como grande parte dos eventos têm. Você tem 10 salas simultâneas, cada um no lugar. O participante que está presente no evento ele vai para a sala 1. Aí de repente ele percebe que a sala 1 não está tão boa. Ele prefere ir para a sala 3. Ele vai ter que se deslocar de um lugar para o outro. Já o participante que está online, ele muda o canalzinho dele e vai parar no 3 rapidão. Quer dizer, então hoje, no aspecto de experiência, é melhor ser um participante online do que presencial. Dois, eu gero muita informação dentro de um evento. Está certo? Como é que eu transbordo essa informação para depois do evento? Porque o Rodrigo fisicamente assistiu uma palestra, assistiu uma sala. E as outras nove que eu perdi? Como é que eu vou poder consumir esse conteúdo durante X tempo depois do evento? Uma vez que está sendo gravado e transmitido, por que não me entregar essa informação? Então veja, a jornada tem que ser 360. Não dá para ter uma jornada que seja pontual de streaming como sendo a solução dos males. O streaming não é a solução dos males. É a conjuntura da estratégia digital do evento. Como é que você vai aproveitar a questão do conteúdo no pré, no durante, no pós, para que você consiga transbordar aquecendo as edições seguintes? No meu ponto de vista, acho que o evento deve começar no dia 1º de janeiro e terminando dia 5º de dezembro. E ainda no Réveillon você dá uma mensagem para todos os segmentos que atuam no setor. É uma forma de você estar em contato com as pessoas, sejam elas as empresas que participam na produção do evento, sejam elas os expositores, os patrocinadores e os visitantes. E também as pessoas que querem adquirir o conhecimento daquele determinado setor que a missão do promotor é levar o que tem mais de relevante acontecendo no mundo naquele determinado momento onde ele consegue reunir o maior número de pessoas interessadas naquilo que ele se propôs a fazer. Então, é fundamental. E, Rodrigo, me conta de você, como é que estão os projetos? O que você está planejando para esse segundo semestre? Como é que está o Rodrigo Cordeiro, nosso líder do mercado de eventos e feiras? Otávio, eu estou numa fase muito bacana da minha vida. Eu estou, acho que eu estou em milhões de motivos para ser um cara muito grato com a vida que eu levo. Eu, quando saí da MCA, eu saí com o objetivo de me reconectar ao meu propósito. Eu sou um cara que acredito muito mais em causa, em verdade, sabe? De você construir verdade de acordo com o seu modo de pensar, desenhando o mercado que você, de fato, acredita. Então, eu tenho tido muita oportunidade de dar bastante treinamento, mentoria, estou com um procedimento com algumas pessoas que eu estou dando mentoria, empresas também. Tenho trabalhado com consultoria para empresas, para associações, não só na área de eventos, mas nesse momento desse grande desafio que vivem, é como é que você abandona o modelo que vivia de anuidade para viver de projeto. Então, eu tenho trabalhado um pouco nesse assunto. Tenho trabalhado no horizonte digital, que é uma paixão que me nasceu. Então, eu tenho trabalhado na implementação de estratégias digitais para esse mesmo grupo, mas de uma maneira muito inteligente e no sentido de tentar levar o conhecimento a eles, para que eles se apropriem e eles comecem a fazer, sem eu dar todos os caminhos. O digital tem sido um caminho que eu tenho gostado bastante. e trabalho com comunidade, criação, engajamento de comunidade, é uma coisa que eu tenho feito também para alguns grupos. Exatamente, é o que eu de fato acredito. Entendendo que evento, quando a gente fala do mercado de eventos, ele é uma coisa que acontece num certo momento. Ele dura dois, três dias, mas existe 365 dias num ano que se você preencher com dois ou três para entregar o seu evento e o resto. Então, veja, eu acho que nós temos aí um mercadão para poder trabalhar e como eu me apresento hoje em dia, criando a profissão do futuro no mercado de eventos. Eu, de fato, acredito que esse mercado exige novas profissões e é nisso que eu tenho me dedicado bastante a fazer e muito mais que fazer sozinho, capacitar o mercado para que também faça por livre e espontânea vontade. Eu acredito muito, eu amo o que eu faço, eu sou um cara muito privilegiado na minha vida, porque, graças a essa história de ter começado a trabalhar com o meu pai e ter tido no meu pai um grande líder, um grande exemplo, um grande cara, super honesto, super justo, super correto, sempre pautado em excelentes princípios, nunca passando a perna em ninguém. Então, eu sou um cara muito apaixonado pelo mercado de eventos. É um mercado que eu gosto demais, demais, demais. E eu vejo toda essa oportunidade do redesenho do mercado, eu fico aqui me perguntando, me instigando a querer fazer coisas por esse mercado. Tanto que, bom, eu produzi um vídeo, eu te mandei o vídeo que a gente fez, esse vídeo foi um vídeo que acabou viralizando para o mercado de eventos, porque é um vídeo que representa um grande grupo de pessoas. A gente não tinha o objetivo de ser setorial naquele grupo. A gente tinha o objetivo de, de fato, pensar o mercado como um todo e também falar pelos freelancers e não só para aquelas pessoas que são empresas estruturadas, daí por diante. O nosso mercado é um mercado apaixonante. Eu conheço poucas pessoas que um dia trabalharam com eventos e que, de repente, saíram para poder seguir em outra vida. é um negócio muito viciante. A gente se apaixona pelos projetos que a gente acaba entregando. Agora, esse é um ponto, né, Otávio? O mercado precisa deixar de ser um pouco tão emotivo como ele é para se tornar um mercado um pouco mais racional. A gente percebe que, hoje em dia, as concorrências entre empresas que, a grande parte dos BIDs, quando entra numa briga, o cara esquece qual é o retorno que ele espera do projeto só para poder ganhar o BID, como se fosse uma máquina de ganhar negócio. sem entender que, cara, no final do dia não é faturamento, é sobre rentabilidade. Quanto você vai rentabilizar nesse projeto? Essa é a pergunta que pouquíssimas pessoas se fizeram no passado e que eu espero que comecem a se fazer. Porque é só quando as pessoas começarem a acreditar que a palavra não é faturamento e sim rentabilidade é que esse mercado muda de verdade. Porque enquanto esse mercado continua entendendo que ele pode ficar trocando dinheiro porque ele vai receber, ele vai, gasta aqui, recebe ali, gasta aqui, recebe ali com margem zero, mas ele consegue levar almoço e jantar para casa, e eu não acredito que esse mercado se transforme. A gente percebe discussões sobre prazo de pagamento 90 dias, 120 dias. A minha resposta é a seguinte, cara, mercado, ele só é regulado pelo próprio mercado. Não adianta a gente gritar contra o mercado. Enquanto houver uma, duas ou mais empresas que se propõem a trabalhar sem prazo de briefing, com briefing com 10 empresas, com 120 dias de pagamento, enquanto houver 5 empresas, não adianta discutir com o mercado. É assim que o mercado vai se comportar. É verdade. na minha opinião, catequitizar as pessoas, ensinar a elas que não é esse caminho. O caminho é você começar a pensar não em faturamento, mas em bargem de retorno. E ensinar os caras a calcularem isso. É difícil calcular. Eu já fui empresário. Quando você trabalha com serviço, quantas horas você alocou de um profissional que te custa 10 mil reais por mês em certo projeto? É difícil você calcular tudo isso. Porque ele não preenche, porque a conta é difícil. Mas, cara, essa é a pergunta para quem quer sobreviver nesse mercado de eventos. é como é que você apura o teu custo e como é que você precifica o seu trabalho. As agências já estão percebendo isso, que não é só por trabalhar com uma grande marca, que vai fazer parte do teu portfólio de clientes, você vai estar pagando para trabalhar para aquele cliente. E o cliente acaba se aproveitando da situação também. Então, tem esses dois lados. Aqui, o Ibrahim Jorge está falando aqui para um bom aquariano, não poderia ser diferente. À frente. Somos aquarianos, Ibrahim. Somos aquarianos. Ele também é aquariano. E essa sua generosidade, Rodrigo, de poder passar esse conhecimento, principalmente na formação de profissionais, onde o nosso setor existe ainda uma carência. E nós sabemos que muitos brasileiros dependem de cursos técnicos para estarem ingressando no mercado de trabalho. Eu acho isso muito bonito da sua parte. Eu queria poder contar com você. A gente tem algumas atividades em algumas escolas técnicas e depois eu quero te contar esse projeto também e poder contar com a sua agenda bem concorrida um dia para você poder fazer uma palestra, uma apresentação para esses alunos que são carentes de ouvir e ver a luz no final do túnel, principalmente de um profissional como você. Cara, vai ser um prazer, Otávio. Você sabe que eu estou liderando um projeto junto com a CUFA, com a Centro Única das Favelas, de promover capacitação em eventos para a galera de favela. Eu tenho uma boa parceria com o Celso Ataíde. Nesse momento é difícil fazer essas coisas por conta da pandemia, mas então logo passa a pandemia, a gente vai fortalecer uma capacitação bem específica para a turma de favela e comunidade para a gente poder falar bastante sobre o mercado de eventos. Eu convido todo mundo que esteja participando dessa live, que tem interesse em falar para essa turma sobre o nosso mercado de eventos, que me procure para que a gente possa levar um conteúdo de excelente qualidade para eles. Porque lá tem muita gente que já trabalha com evento. falta a gente dar luz para essas pessoas e tentarmos encontrar essas pessoas com mais recorrência. Então o meu trabalho vai ser justamente esse, capacitar essas pessoas para que eles possam pleitear os bons empregos das agências e também que eles estejam discutindo organização de eventos junto com a gente. Porque tudo que eles fazem, eles fazem muito bem feito. E vai ser um prazer contribuir também com o teu projeto, porque, Otávio, você sabe que a gente, além de amigo, eu tenho uma enorme admiração por ti. Então onde você precisa de mim, independente da agenda, você vai contar comigo. É um projeto que quem me trouxe foi a Xie Kuaok, que ela também está participando junto aqui a uma escola técnica em Pirituba. E é impressionante como esses alunos são, assim, a energia é muito positiva, o olho pilha e a sensação é muito boa. Então eu quero poder contar com você também. Otávio, sabe que uma das palestras mais legais que eu já dei na minha vida, eu já dei muita palestra pra muita gente, mas eu tive uma na ETEC do Belenzinho, que foi uma escola técnica, num curso de eventos. Cara, foi uma palestra das mais emocionantes que eu já fiz na minha vida. Porque a galera me recebeu de uma forma tão carinhosa, mas tão carinhosa, mas tão carinhosa, o cuidado no preparo do evento, sabe, a forma com que eles me abraçaram enquanto eu falava o assunto, depois do assunto, tirando foto com todo... Olha, de verdade, uma palestra e acabaram surgindo boas amizades depois dessa palestra e pessoas que eu mantenho o contato até hoje, justamente por conta da atividade como ela foi realizada, mas são pessoas que entregam o coração pra gente. E, cara, e quando a pessoa entrega o coração... A Ellen tava lá, a Ellen acabou de escrever, parece maravilhosa, a Ellen é da ETEC, de Belenzinho. Aí, a Luiz Ângela também. Coordenadora do curso. Coordenadora do curso, exatamente. Estou dizendo, essas pessoas estão comigo o tempo todo. Foi uma palestra das mais emocionantes que eu já vi na minha vida, que eu já tive na minha vida. Muito legal. E, Rodrigo, vamos deixar o teu endereço eletrônico aqui. A gente tem aí a página no Insta... A página não, o endereço do Instagram, que é Rodrigo Cordeiro, não é isso? É Rô Cordeiro. Rô Cordeiro. arroba Rô Cordeiro. Arroba Rô Cordeiro. E a gente tem também o seu e-mail, a gente pode divulgar? Claro que sim, Rodrigo arroba R Cordeiro ponto M-E ponto M-E. Ponto M-E. Muito bem. Eu e o outro. Sim, sim. E, Rodrigo, eu quero que você deixe uma mensagem aqui para os nossos internautas aqui que estão acompanhando a nossa live. Você que é um líder do qual eu tenho muita admiração, conheço a frente aí da MCA e no tempo que você trouxe essa que é a principal multinacional do segmento de agências de eventos, junto também à MPI, o trabalho que você desenvolve. Eu queria que você desse aqui uma mensagem deixando aqui uma poção mágica de boas energias para o nosso mercado. Otávio, eu vou deixar três frases que eu gosto muito que uso em quase todas as minhas palestras. A primeira delas, foco, fé, coerência e obstinação. O mercado precisa de pessoas coerentes, de pessoas obstinadas, de pessoas que tenham fé. Quando eu falo em fé, eu não falo puramente em Deus. Eu falo fé para você decidir o teu caminho e junto com ele você mover as pessoas para acreditarem na tua causa, no teu propósito. A segunda é resiliência quando tudo parecer muito difícil. No mercado de eventos a gente sempre se depara com momentos que são momentos muito complicados para a gente. Ou seja, por milhões de razões, a gente passa por momentos muito difíceis. Montagens complexas, fornecedor que acaba não entregando o prazo, tudo isso é uma verdade para a gente. E a gente tem que ser muito resiliente. Mas a resiliência para mim está diretamente associada à palavra fé. se você tem fé você se torna automaticamente alguém muito mais resiliente. E por fim, a última frase para mim é acredite no Brasil e nos brasileiros. A gente mora num país que é um país ímpar. O nosso povo é um povo ímpar. A gente é capaz de fazer muito daquilo que muitos outros países desejariam fazer. E nós somos um país muito especial e um povo muito diferente. e nós temos que acreditar na gente mesmo porque nós temos excelentes caminhos pela frente. Perfeito. E como é que é a sua frase em relação aos eventos? A importância dos eventos? Acredite no poder de um evento. Essa foi uma que eu usei no vídeo que eu adorei. Acredite no poder de um evento. Mas é mais pura verdade. O retorno é econômico, o retorno é social, o retorno é cultural. Você melhora a cidade, você melhora pessoas, melhora empresas através de eventos. Acredite no poder de um evento. Nada é mais poderoso do que um evento sendo realizado. Muito bem. Então, o e-mail do Rodrigo é rodrigo cordeiro rcordeiro Não, é rodrigo arroba rcordeiro ponto me ponto me Isso. E o e-mail é arroba rocordeiro rocordeiro. Tá bom. Isso. Nós recebemos aqui o Rodrigo Cordeiro, nosso líder no segmento de eventos, aqui na live do grupo Radar e TV. do Radar e TV. Muito obrigado, Rodrigo, por estar conosco aqui. Espero que a gente possa voltar mais para falar com você sobre esse setor que você, como ninguém, se dedica e conhece tão bem. E cada dia que a gente conversa, a gente consegue passar um pouco desse conhecimento de uma forma maior através dos nossos meios de comunicação. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado a você, Otavio. Um forte abraço para você e para todo mundo que está assistindo a gente por aqui. Obrigadão. Tamo junto. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.